A CIDADE NO BRASIL Não, não vou deixá-la olhar a gente, não vai entrar, eu não vou deixar. Ela não vai entrar. Billy, presta atenção. Eu não vou deixar você sozinha em casa, você tem 12 anos. Eu te falei, eu já sou grande. Oi? Sou Lisa, a babá. Ótimo. Pode me dar o seu casaco? Tá. Oi? Eu sou o Billy. Tem certeza de que não quero uma babá? Você quer que eu te mostre a casa? Não, tudo bem. Já conheço a casa, trabalhei para os defeus. É meio sinistro voltar aqui. Sou o Billy. É, você tinha falado. Boa noite, meu filho. Era disso que a gente precisava, né? É, é. Com certeza. Se sente bem? Quer saber? Me sinto melhor. Acho que só precisava sair de casa. Vamos, um brinde. Tá querendo me ver bêbada, Sr. Lutz? Ah, esse é o recurso do casamento. Espero não precisar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.